Ó, começa hoje uma série muito especial aqui no SBT e Você, que é a série Raças. A primeira da nossa lista é o Golden Retriever. Vamos ver? E o primeiro mundo pet, especial Raças, é com essa belezura aqui, gente. Essa é a Helena, uma Golden. Vamos conhecer mais sobre essa raça? Lucas, me conta um pouquinho sobre essa raça, sobre o Golden. Quem decide ter e criar essa raça? Que cuidados precisa ter? Com o que precisa ficar atento? Então, Rodrigo, é uma raça que a gente assusta pelo tamanho, mas na verdade é uma raça considerada raça de apartamento. É uma raça maravilhosa. Qualquer público de criança, uma pessoa idosa pode ter uma raça, é uma raça tranquila. Entendeu? Lógico, pelo tamanho que o animal tem, no começo é que nem uma criança, vai fazer arte, é normal, não tem como. Mas com o passar do tempo, ele ficando um pouco mais adulto e vai acalmando. É uma raça extremamente tranquila, dócil, entendeu? É uma raça que quando a gente tá quietinha, você viu na entrevista, a gente tá quietinha, ele estava aqui com a gente, mas a gente tem que estimular ele a ter atividade física, porque é uma raça bem pacata, bem tranquila, entendeu? Que legal. E assim, por serem grandes, você falou de apartamento. Então ele pode ser criado em apartamento? Não precisa ter um quintal muito grande, uma área muito grande pra eles? Rodrigo, pode, pode ser de apartamento. O único problema que a gente vê muito hoje no Golden é a obesidade, tá? Então você, que nem a casa dela, é muito grande aqui. Se ela não estimular o animal a brincar, o animal vai ficar obeso. Ele tem algum cuidado específico da raça? Ou pelagem? Ou peso? Alguma coisa nesse sentido que as pessoas devem se atentar? Rodrigo, o maior problema hoje no Golden, com raças grandes, que a gente vê assim, ó, como veterinário falando, né? É a displasia coxa femoral. É uma alteração que ele tem na articulação da bacia, com a cabeça do fêmur, que é uma doença primária que a gente pensaria no Golden. É uma raça que é tranquila em relação à pelagem, cai um pouco de pelo sim, mas hoje existem pessoas que sabem fazer uma tosa ou até remover o subpelo do animal, que remove esse pelo que vai cair, entendeu? E tomar um pouco mais de cuidado a questão de engordar muito. Ter uma raça pré-exposta a engordar porque não é muito ativa. A gente tem que estimular a atividade dele, entendeu? Ele é considerado uma das raças mais inteligentes, então é fácil adestrar, educar, ter o manuseio deles, né? Sim, sim, muito. O retriever, né? Cães da raça retriever, que a gente fala, eles são considerados caçadores. Então, normalmente, é uma raça que gosta muito de água. Antigamente, usava esse animal, por exemplo, assim, quando você abatia o animal, caía na represa, eles buscava esse cão. Então, eles são muito inteligentes. Usado cão-guia, hoje é uma raça mais utilizada que cão-guia. Qual tamanho que ele pode chegar, assim, e quanto tempo vive um Golden? Rodrigo, hoje o tempo de vida mede 12 a 15 anos, aumentou muito a sobrevida por causa da veterinária. Hoje está muito evoluída. Existem vários padrões de Golden, né? Vai depender do canil da pessoa que você adquiriu o filhote, né? Hoje, um padrão, que nem a gente está vendo aqui, o Jack e a Helena, é um padrão que a gente fala de exposição. O canil que eles adquiriram é um canil muito bom geneticamente. Então, o Jack deve estar na faixa de 45 quilos e a fêmea, uns 32 a 33. Sempre lembrando que o macho dessa raça sempre vai ser maior que a fêmea. Na verdade, assim, a gente nunca pensou em ter um Golden. Foi tipo uma brincadeira. Minha esposa falou assim, ah, eu quero ganhar de aniversário um Golden. E a gente pensou, eu e meus filhos, pensando, vou comprar um Golden para ele, né? De surpresa. A Helena, nós decidimos ter ela para a companhia, para o Jack. Mas foi assim, foi um amor que, nossa... E ela é assim, ela é desse jeito, ó. Dócil, muito carinhosa. Eles precisam muito de amor, muito carinho. Parece uma criança. Eles gostam disso daqui, ó. Ficar junto com a gente. Para ter eles, não pode deixar eles no quintal. Eles acostumaram a ficar dentro de casa. Ai, não é demais, gente? Não tá de morder essa cara linda deles? Obrigada por ter aberto as portas da sua casa aí para a gente gravar os seus filhotes. Coisa mais linda do mundo. Adoro essa raça. Já tive um dessa raça. É uma graça. Companheiros fiéis, leais, brincalhões. Ser demais.